Como que ele ia achar onde tá Deixa eu mostrar aqui pra vocês agora Se inscreva no canal Olá, amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero que esteja tudo bem por aí Vamos começar mais um vídeo pro nosso canal Já iniciei meu almoço aqui Vou mostrar pra vocês, esse é um almocinho simples Morrendo de vontade de comer uma abóbora cabutiá com quiabo Vocês gostam? Me contem nos comentários se vocês gostam Quero mostrar pra vocês também uma comprinha Que eu fiz aqui pro meu lar Tô tão feliz Porque a minha chaleira elétrica, ela tava com problema Ela tá, né? Ela tá sem a tampa, ela deu um defeito Consegui comprar uma chaleira nova aqui Pra minha cozinha Eu uso muito a chaleira elétrica, sabe? Ela ferve água bem mais rápido que no fogão Pra poder fazer o alimento Pra poder cozinhar Pra minha coisa mais prática que tem E não esquece, se você é nova, de se inscrever no canal Clique em gostei, tá bom? Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo E também vai lá no Instagram me seguir Que eu tô sempre postando por lá Posto foto, posto vídeo, tá? Pra vocês ficarem pertinhos de mim também Hoje eu quero indicar pra vocês O canal de uma amiga linda, gente A Gleiciane O canal dela tá como Gleiciane Souza, mãe de três Ela é uma esposa, dona de casa Mãe de três Muito caprichosa Dedicada Esforçada Um amor de pessoa Vocês vão amar conhecer o canal da Gleiciane Ela grava vídeo de rotina Limpeza, faxina Muita motivação pra nós, dona de casa, né? Ela é mãe de três, como eu falei pra vocês Cuida da casa com muito amor Com muito carinho Tem muita receitinha legal Ela é muito boa na cozinha, gente Vocês vão amar Vão aprender bastante receita com a Gleiciane Assim que você terminar de assistir meu vídeo Corre lá no canal da Gleiciane Pra você se inscrever Maratonar os vídeos Deixar o seu like, tá bom? Acompanhar tudo por lá Vou deixar o link no box de informações É só vocês clicarem que vai direto Pro canal da Gleiciane Ela vai ficar super feliz De receber todas vocês por lá Não esquece de deixar um comentário Vim pela Glaucia Moura Pra ela saber que vocês vieram aqui pelo meu canal Tá bom? Ela vai ficar muito, muito feliz E grata E eu também Muito obrigada, amores E bora lá pra mais um vídeo Almoço pronto Hoje eu fiz abóbora cabatear com Com o nome de gente, quiabo Com o feijão E linguiçinho de curto Pra fazer abóbora Vocês viram Eu coloquei um pouquinho de vinagre Pra... E deixo ir secando aquela baba Pra não ficar Sabe? Com baba Assim Aí não fica o baba Tu vendo? Deixa eu dar uma fritadinha Mas se você não gostar Não precisa pôr o vinagre não Só deixar ir secando Uma delícia, gente Uma delícia Amo abóbora com quiabo Fazia tempo que eu não ia comigo Que delícia Vou mostrar pra vocês, gente Que eu falei no vídeo passado Que teve um vazamento aqui em casa Gente, de água A conta de água veio assim Um absurdo E a gente não sabia Onde que tava esse vazamento Aí Deus mostrou direitinho pro marido Onde tava Porque não tinha como descobrir A grama tava toda molhada Porque tinha chovido muito, né? Então tava tudo molhado Não tinha onde descobrir Não tinha como descobrir, né? Onde tava o vazamento E o marido foi no lugar certinho Vou mostrar pra vocês Como que foi, né? O que aconteceu ali Olha, gente Como que tá aqui Falei pra vocês No vídeo passado Estourou Um cano aqui Deu vazamento de água E a conta de água Veio um absurdo A gente não sabia O que que tava acontecendo A gente achou que Que a gente tava gastando água demais, né? Aí o marido foi pesquisando Fazendo os testes dele Ele viu que Em pouco tempo, né amor? É Em questão de Uma hora, né? Você falou? 25 minutos Em questão de 25 minutos Foi isso Sei lá quantos litros de água 25 35 35? Sim E 25 litros de água E aí ele, não Tá errado Tem algum vazamento Aí ele veio aqui Certinho nesse local aqui, ó Deus mostrou pra ele Onde que tinha o vazamento Porque ele tava bem aflito E ele veio certinho aqui E sem nem desconfiar Veio aqui Fussou e achou Gente, na primeira Ele tem Se esse sentido, né amor? Desde criança Deus viu que ele tava aflito E mostrou pra ele onde tava, gente Porque pensa Tanto cano que tem aqui em casa, né? Tanta coisa Imagina Como que ele ia achar Onde tava o vazamento Graças a Deus Tava aqui, né? Além da água ir embora, né? A gente pagando um absurdo Desconto de água Sem saber o porquê, né? Tem muitos anos Cinco anos Tem muitos anos? Você acha que tá vazando aí? A gente não percebeu? Muitos anos Só que aí agora piorou, né? Aí a quantidade Depois que tocaram o relógio E deu mais pressão na água Capaz que quando começou Vinha mais alta a conta de água Não foi? Sim Já tava vazando E a gente achando Que tava gastando muita água, né? Ainda bem que ele achou, gente Que veio muito, muito alto O talão de água E ele quase caiu pra trás Ai, graças a Deus Ele entrou em contato Com o pessoal aqui da cidade também, né? Pra informar o vazamento E tudo Porque o relógio Não parava de rodar E a gente não tava nem Com a água ligada Desse jeito Mas graças a Deus Tá dando certo Agora ele tá resolvendo Aqui o problema A lama aqui Bagunça O aspirador é pra quê? Eu tô brincando Eu tô brincando Passou de tudo lá Passou aqui Regultou lá Foi rápido Mas o rei que tava meio O rei que tava meio Não, ele nem pelota O rei que tava 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 Ele lá Ele vai De volta Vou mostrar pra vocês Ó Já abri aqui a caixa Ó Comprei, gente Uma chaleira Elétrica Noto, né? Porque a minha Já Não tá boa mais Ela estragou a tampa E aí eu pedi Essa aqui pela Amazon Da Britânia, gente Ela é de vidro Maravilhosa E essas chaleiras São incríveis Elas fervem a água Muito, muito rápido, né? Aí vou abrir aqui E mostrar pra vocês Ó Veio essa parte aqui dela Que é o Fica a resistência Que é onde esquenta, né? Ó Que lindo aqui Já vi que é de inox Ó Vou tirar aqui tudinho E mostro pra vocês Tirei aqui da caixa, gente Ó Veio essa parte aqui Também já tirei Veio Um plastiquinho Protegendo, né? Nessa parte onde encaixa A chaleira E aqui, ó É de inox Muito perfeito Eu tava doida Na chaleira nova A minha velhinha Vocês sabem, né? Que é essa aqui, ó E a tampa dela estragou Ela ainda tá funcionando, gente Só que ela não Desliga automático Então Eu já tava querendo Porque o vapor Estraga o armário, né? Então se ela desliga Automático É bem melhor Veio esses Isopor aqui Pra proteger Essa eu comprei Da Britânia Ela tem capacidade Pra Aqui tá falando Máximo 1 litro e 800 Essa chaleira Me ajuda muito, gente No dia a dia Pra fazer o almoço E pra mim, gente A água dela Aquece muito, muito mais Do que ferver no fogão Né? No fogo E além dela Ferver super rápido E eu amo, gente Ter essa chaleira Pra auxiliar no dia a dia Aqui, ó Botão liga e desliga, né? A parte aqui de inox É muito linda Ah, tá Isso aqui, gente É pra puxar pra trás E levantar a tampa Olha que perfeita Inox por dentro Né? Aí encaixa E ela desliga automática Toda de vidro Ó, o mínimo É Meio litro, né, gente? 500 ml E o máximo 1 litro e 800 Aqui também é toda de inox Ó, é dessa marca aqui Vocês conseguem ver Da Britânia Vou deixar pra vocês No box de informações, gente O link de onde eu comprei Eu comprei com um valor Muito, muito bom Porque Ela é toda de vidro É muito linda, ó Aí encaixa aqui, né? E fica assim, ó Que perfeita Eu amei, gente Nossa, eu amo ter esse tipo de chaleira Pra ajudar no dia a dia E aqui fala, ó Certinho É Com água quente Prepare chá, café, capucino Utilize água fervida Para acelerar o preparo De diversos alimentos Que é o que eu gosto de usar, né? E tem o desligamento automático Então você põe a água pra ferver Não precisa ficar preocupada, né? De correr pra desligar Da água evaporar Então ela ferve tudo certinho E veio também, ó Um manualzinho, né? Explicando como é que usa Eu já vi, gente Dessa chaleira E pelo que eu percebi Essa parte aqui, ó Fica linda com a água dentro Ela fica meio azul Alguma coisa assim, né? E aqui explica direitinho Ó, veio o manual Explicando direitinho, né? Veio bem embaladinho Veio tudo certinho Fiquei com medo Por comprar coisa de vidro Assim, gente Mas veio tudo certinho A Amazon entregou super, super rápido Eu fiquei boba Com a rapidez da entrega, né? E a gente compra Já quer receber logo Eu sou assim Eu fico ansiosa Já quero receber E aí veio, ó Nessa caixinha, né? Da Britânia Tá super aprovado Gente, aí a gente vai fazer o teste Vou mostrar pra vocês Mas eu já amei Chegou rápido Chegou certinho Bem protegido, né? Porque não tem perigo de estragar E eu tô apaixonada Me contei o que vocês acharam Tô apaixonada Eu vou usar ela E vou mostrar pra vocês Gente, ela tem esse sistema Aqui, ó Live control Tá falando que é a luz interna Indicadora de fervura, né? Acho que ela acende a luz Falando que já ferveu Eu não sei, gente Eu sei que fica azul mesmo Vamos ver, né? Como que vai ser Mas, nossa Eu tava precisando, gente A minha linha Tadinha Durou anos e anos E eu usei muito Assim, ó Foi guerreira Compensou cada centavo E... E essa aqui Eu vou falando pra vocês Também Como que... Que tá sendo, né? Mas a gente vai testar Vou colocar água aqui Pra gente testar Pra gente ver Ela funcionando, né? Porque Já tô curiosa pra saber Pra ver Deixa eu fechar aqui direitinho É... É... Música Gente, que linda, perfeita, fiz o teste aqui, ela tá super funcionando, não pode colocar água menos que isso aqui, nem mais que isso aqui, tem que ser na medida certa, né? E ela desligou sozinha, gente, que perfeita, tava muito saudade da minha, de ter a chaleira que desligasse sozinha, porque a minha tava soltando muito vapor aqui e o medo de estragar o móvel, né? Falei, não, preciso, gente, comprar outra, porque quando você tem uma chaleira dessa, você não fica assim mais. É incrível como que você acostuma, ela ferve água muito rápido, então auxilia demais na hora do almoço, se você precisar passar uma água fervendo na pia, é muito prático, eu amo fazer um chá, né? Gosto também de usar essas assim, de fogão, eu amo, mas pro dia a dia, pra poder usar pra cozinhar, pra limpeza, pra passar em alguma vasilha que você precisar, eu gosto de ter elétrica, eu amo, me contem quem de vocês tem a elétrica. Amei, gente, ó, tô super aprovada, vou usar muito, e vou falando aí, conforme os dias for passando, né? Vocês vão acompanhando aí como que ela vai tá, como é que vai ser, né? Porque ela é linda demais, gente, nossa, linda ela é perfeita demais, muito linda. Eu já fervi, gente, a primeira água, joguei fora, porque você tem que ferver duas vezes a água nela, jogar fora, né, que é tipo uma limpeza pra você utilizar a primeira vez, Então eu fiz isso. Não pode deixar a água cair aqui fora, se cair, você limpa pra poder utilizar, tem que tomar cuidado também como que limpa ela, tem todo um processo, né? Pra cuidar, mas eu tô apaixonada. E ela ferve muito, muito bem, joguei água fervendo ali dentro da pia, vou descartar essa também, então, né, e pode começar a usar ela também. Gente, essa aqui é o modelo, né? Modelo, tomara que isso aqui, tomara que isso aqui não saia o nome, né, pelo calor, sei lá, o tempo. Também não vou passar produto da Brasil, porque a minha da Mundial, eu fui limpar com cifre e saiu o nome, nomezinho, eu acho bonitinho, ó. Tomara que não saia nem esse aqui, né, gente, ó, porque se sair fica feio, né? E aí a gente não consegue ver a quantidade de água, vamos ver, tomara que não, né? Ó, gente, vou deixar vocês verem ela desligando, ela pega, né, bastante fervura. Esquenta muito, tem que ter cuidado, porque ela esquenta muito mais, gente, que no fogão. Até a outra também era assim, ó, desligou, vocês escutaram o barulhão? Ó, e ela ainda fica fervendo, então tem que tomar cuidado, deixa ela acalmar um pouquinho, pra gente poder pegar. Aí eu vou jogar, né, a segunda água aqui na pia, ó, descartar. Vamos dar pra vocês, olha o tanto que a sábio tá quente. Eu vou jogar água quente na pia, né, eu coloco um pouquinho de água cimitária ali no ralo, espero uns minutinhos, né, e jogo água quente, eu acho que foi legal, ó. Pronto. Agora ela tá pronta pra usar, né, pra poder utilizar, porque a gente ferveu água duas vezes e descartou. It's too late not to let it go, and that's why I wish you the best and say goodbye. It's time to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt. But not as much as this does, so baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here tonight Before we make this even worse It's gonna hurt even more than this does We gave it all, we had it's time To say bye, baby, bye I'll be, you'll be, yeah, we'll be fine So let's call it a night and that's why I wish you the best and say goodbye You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt But not as much as this does, so baby, bye It's for the best and you know why You gotta leave me here right now Before we make this even worse It's gonna hurt even more than this does Uh, uh Hey Almoçinhos de hoje, gente. Fiz um arroz com jurubeva. A gente trouxe lá da mãe do Rijinaldo e ela falou que ficou muito gostoso no arroz. Aí eu fiz. Ela amarga, né? Ela falou que no arroz não amarga tanto. Aí a gente vai comer hoje. E aí tô assando carne ali na airfryer. E fiz aqui a saladinha e já temperei. Coloquei sal, azeite, vinagre. Pode ser limão também, mas eu amo colocar vinagre. Aqui tem tomate e cebola e coentro. É uma delícia. E vai ser nosso almoço hoje. Aí daqui a pouco a carne já tá pronta. Eu vou até tampar aqui pra gente poder unçar. Bom dia! Bom dia lindo, gente. O céu tá tão azul, tá perfeito. E o Marisa já tá aqui empolgado, animado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que ele plantou, né? As plantinhas ontem, ó. A gente foi lá na chácara buscar mais terra. Porque é que a gente buscou aquele dia, não deu. Deu só pra colocar ali no pé de coco, né, amor? E aí, gente, ó. Ele já cortou o separador. Plantou ontem essa arvinha aqui. Essa outra, ó. Já tá no buraquinho delas, né? Que a gente tinha feito o buraco aqui pra colocar elas. E a buchinha vai ficar aqui, as três juntas. Vai colocar pedra. Pedra branca. E casquinha de pau. Vocês lembram que tinha no jardim aqui? Então a gente vai fazer assim da mesma forma. Mas acho que vai ficar uma graça. E aqui, ele também já fez, né, amor? Tá animado aí, né? Ah, é o jeito. Aqui ele também já fez, ó. Já tá mexendo no pé de coco. Aí ele colocou já o divisor aqui também, né? O separador de grama, né? Aqui também, ó. Olha que legal. Vai ficar bem assim. Aí vai ter o jardim aqui, né? A continuação, igual era. Gente, vai ficar muito lindinho, né, amor? Fica muito legal. E aí, daqui a pouco, vou primeiro... A gente vai mexer aqui, né? Ele vai mexer aqui. E aí, depois eu mostro pra vocês como que tá aqui, ó. Daqui a pouco eu mostro pra vocês que já fez bastante coisa. Tá quase finalizando aqui o piso. A nova área, né? Tá quase finalizando, gente. Mas tá muito lindo. Só tá sujinho, mas tá lindo, né, amor? Tá ficando bom demais, né? Nossa, tá ficando... Sim, tá demorando, mas tá ficando do jeito que a gente quer. É importante eu ter paciência e calma que as coisas vai acontecendo. Porque, gente, eu tenho dias aqui mexendo. Mas tem muito detalhe. O rapaz tá sendo bem caprichoso, né, amor? Um dos melhores que a gente já arrumou. Nossa. Um dos melhores. Tipo assim, ele tá muito... Muito atencioso. Muito caprichoso. Então a gente tá satisfeito. Então, o importante é ficar bom, né? Não interessa se tá demorando, ó. A gente não importa, não. Aos pouquinhos a gente vai deixando tudo pronto. Mas tá lindo, gente. Tá lindo. E esse dia, só pra ajudar um pouquinho, né? Tá maravilhoso, né? Que Deus abençoe aí o seu lar também. Que abençoe sua família. A pedrinha ainda continua aqui, ó. Uma bagunça aqui. Ó, as pedras estão aqui. Aí tem essa bagunça aqui do pedreiro. Né? Tem uma bagunça ainda. Tem bagunça ali, ó. Tá vendo? Na grama. Aqui que eu mostrei pra vocês. Já arrumou o cano. Lembra que eu mostrei que tinha estourado o cano, né? Já arrumou. Ó, tem bagunça aqui do rapaz. Já arrumou, gente. Ó, graças a Deus. A gente tá deixando assim pra ver se tá tudo certo, né? A gente achando que a gente tava gastando água demais. Economizava água e a conta vinha alta. E a gente não sabia da onde. Mas é isso. Vocês vão acompanhando tudo aí. E eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Deixa eu mostrar aqui pra vocês agora. Como que tá, gente. Há. Já colocou o piso em quase tudo. Falta pouca coisa. E o que que a gente fez? Sobrou o piso. Olha o que que a gente fez. Pediu pro rapaz colocar nessa parede aqui, ó. Aí depois vai vir o acabamento Pintura e tal, vai ficar bem lindinho Eu acho E falta aqui também Ele tem muito recorte Sabe, bem complicadinho Pra poder fazer Colocou também a cascata Deixa eu mostrar pra vocês Que gracinha que ficou A cascata Olha, quando ligar ela Eu mostro pra vocês Olha que gracinha que ficou Já colocou ela Colocou ali o piso E aí rejuntou uma boa parte Ainda falta uma boa parte pra rejuntar Tá bem sujo, né O rodapé também, ó Quase finalizando Falta alguns detalhes, tá vendo? Falta bastante detalhezinho Aqui também já colocou um pouco do rodapé Ali também falta Colocar o rodapé Mas tá assim, gente, ó Tá vendo? Tá ficando muito bacana Então falta pouquíssimo Pra finalizar Né, o piso Falta pouca coisa Essa semana já finaliza Graças a Deus E a gente pode limpar Utilizar aqui tranquilo, né Porque tá bem sujinho, ó Ele ainda tá mexendo Tem ferramenta dele ali Né, e faltam esses detalhezinhos ainda Rejuntar Alguns detalhes Não é isso Ó, atualização pra vocês Ah, e essa tampa aqui Lembra que eu tinha mostrado? Que o Maria mandou fazer uma tampa Pra ficar rente com o piso Aí depois ele deve pintar ela de marrom Porque ela tá esverdeada Né, ela veio com a pintura que o rapaz trouxe Mas tá muito bom, gente Graças a Deus Tá indo, né A gente pensa que nunca vai acabar Mas Acaba sim É só ter paciência Vai tá assim Deixa eu mostrar assim pra vocês, ó Aí vai faltar pintura Faltar detalhes, né Mas aos pouquinhos vai Vai finalizando tudo Vai ficando Bem bom, ó Falta rejuntar aqui Aqui já rejuntou Eu amei demais esse piso Nossa Hum, como que lindo Assim, gente, ó Colocou a areia E já veio com as casquinhas de pau Que a gente já tinha Gracinha, né Tava com saudade já De De ver assim, né E aqui vai fazer a mesma coisa Ali Ele vai colocar as pedrinhas Ali Onde ele colocou a casca de pau, né As pedrinhas brancas Que eu mostrei pra vocês E aqui também Ela vai pôr areia Ele vai Recortar também Pra colocar O separador no fundo Colocar a areia E fazer a decoração Um nichinho demais, gente Nosso pé de coco Pé de coco Pé de guerova Olha, tudo que ele tá lindo, gente Deu certo Ele deu certo Aqui, graças a Deus A gente ficou com medo de ele morrer Mas graças a Deus Ele não vingou Onde ele vai Estou super feliz, gente, com a minha chaleira elétrica. Outro dia por aqui, né, mostrei o almoço de hoje também. Fiz uma vitamina de morango aí. Uma delícia, ficou muito bom. A gente não conseguiu finalizar o jardim, né? Fizemos só aquela parte do pé de coco. Colocamos as cascas lá, colocamos o separador. Assim que finalizar a outra parte, eu vou mostrar pra vocês. Esse jardim vai ficar bem bonitinho ali. Vai ficar uma gracinha, gente. Estou super ansiosa pra ver tudo pronto, né? Já está quase finalizando, gente. Estamos quase na reta final, né? É bom que acaba a bagunça. Aí a gente limpa tudo, fica bem legal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Vou finalizar por aqui. Muito obrigada por estar sempre me acompanhando. Deus abençoe a sua vida, o seu lar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos.